Fala Diguinho, beleza? Davi da Zona Sul Aí Diguinho, ainda insisto em você colocar o sucesso aí do bigorne aí que eu mandei pra você Cara, me ajuda a fazer ele passar vergonha, por favor, Diguinho Eu tinha um passarinho lindo Todo dia ele canta pra me acordar O seu canto é tão bonito, alegre Não põe mais o bigorne no ar, hein, Pedro Por quê? Tá demais, cara Não põe mais, não quer ele no ar, não